e é americano agora estamos aproximando aqui na cidade pato branco no paraná é isso aí sabe que eu moro aqui perto pato branco dá um certeza coisa que nunca tinha vindo a pato branco vai ser a primeira vez que vou passar aqui em pato branco e vou só passar também por fora ia para uma placa da polícia deu cortando em faixa contínua e papai tá bem que ninguém viu né americano você é um fala um porra fugiu a palavra é esse porra está mesmo porta roda sabias vem a alemã não para não para lá os atores deve tomar um rala a cara temperatura esquentou e isso me faz sentir muito melhor cara vou confessar para vocês que eu estava literalmente cagando de frio papai ei meu filho vamos para a frente já passou um pato branco cara vou falar um negócio para vocês eu estou impressionado com essa escração 411 na estrada no botinha muito fácil pilotar cara e ela curva muito bem tem uma retomada boa tá eu achei que ele ia ser frouxo para retomar mas jogou a marcha para baixo meu filho acelerou pode chamar agora diz que ela baixa óleo tem que olhar esse direitinho que ela quem é dono dela aí fala que ela tem que ficar emendando o óleo da moto se for isso aí mesmo é foda né cara porra e como assim baixar o óleo óleo pode passar dentro do motor para fora não consumir o óleo vamos ver vamos ver qualquer coisa depois vamos completar um pouquinho de óleo aí não lembro nem qual que usa mas mandar mensagem para galera lá em caxias da v2 mas enfim tamo junto bora para frente que agora esquentou papai coisa linda hein eu tô sentindo bem agora com frio ainda dá para tirar só essas 200 camisas que estou usando ó tem uma segunda pele depois quando a pele tem uma camiseta de malha depois a camiseta de malha tem uma blusa de lã depois da blusa de lã tem um caralho tô com marinho de acelerar esse pontinho que eu faço na Harley tem que acelerar no meio doidão aí depois tem o o que tem uma jaqueta de essas de material gostoso enfim depois tem a jaqueta Harley depois tem o colete então vocês conta aí quantos camados tem e para aguentar o frio velho três graus é brincadeira não ó chamou na reduzida aí ó ela vai deixa o trânsito para trás seisão tá de quarta quinta aqui para cima eu tô chamando o máximo aqui porque já vai meter um certo e pouquinho e vai embora tem buraco na estrada mas nós estamos uma moto scrambler então nós vamos passar em cima do buraco você não tá entendendo nós vamos andar dentro do buraco nós vamos morar dentro do buraco se deixar papai então vamos pra frente americano só que o problema da moto é se acostumar com ela você começaか a trevito fazer isso aqui ó Vambora papai vamos para frente meu filho e aí vou te contar a parábola do livro né cara que toda viagem tem contar a parábola do livro, porque andar de moto é igual ler livro, né, só que agora vou tentar ser menos filosófico só falar assim, ó, quem gosta de ler livro? Ninguém, isso é a grande realidade ah, eu não gosto mentira, livro de romances, coisas só que, tem um detalhe pequeno, se o cara começar a ler o livro e passar do primeiro capítulo, do segundo e entrar na história, ninguém tira o livro da mão dele, fica igual cachorro bravo em cima daquele livro e andar de moto é a mesma coisa ninguém quer se colocar pra fazer uma viagem longa porque o cara tem preguiça porque ele não quer sair do sofá mas a partir do momento que ele sair, o papai só abre os braços e vai, meu filho, porque é exatamente o que vai acontecer estamos fazendo aquilo que a gente mais gosta na vida, que é andar de moto, no corredor e deixando os carros pra trás, assim ó o que vocês acham? fica todo mundo bravão não tô nem aí, americano vai ei, papai vamos lá nesse bitrem louco aqui afinal de contas estamos fazendo aquilo que a gente mais gosta na vida andando de moto dessa vez sem os nossos amigos a gente tá sozinho aliás muito pelo contrário os meus amigos são vocês que tão aí ouvindo assistindo impulsionando esse vídeo nas suas redes sociais beleza? ajuda a gente aí, tá? manda pro seu pai, pra sua mãe e fala americano tá viajando vamos todo mundo dar uma moral pra ele bombar no YouTube e o YouTube não tirar a relevância do canal dele que não vai ter vídeo não vai ter vídeo de podcast todo dia, né? só mês que vem nesse mês não tem mais foi foi pra lua, papai vamos pra frente Pato Branco aí pra quem nunca passou passando em Pato Branco Paraná terra de quem? não sei de quem de alguém bora vamos lá pesado moto em torno de reserva e vamos dar uma abastecidinha né? porque eu não sei quantos o pessoal fala tem 100km de reserva eu duvido muito esse tanque aqui vou agradecer ao João lá de São Paulo que contribuiu pra essa moto de expedição sozinho nos Estados Unidos via via link né? que tá aparecendo na tela aí então se você quiser também contribuir é só colar clicar passar aí sua contribuição como outros amigos aqui do canal também ai ai agora já passou um pouquinho do frio né? deixa eu ver que tipo de gasolina que tem aqui abrir a viseira fica um pouquinho mais baixo o volume mas não embaça tudo peraí o volume tá com muito frio não ai ai droga negão velho ajudou bem cara pensa no frio homem saindo Chapecó pra São Paulo passando por aqui aqui lá tava 3 graus não com isso aí pois é não e tá frio ainda é de moto tá uma desgraça pois é e ó parado aqui eu nem senti muito mas andando tá tá foda abastecido por um fazer a média dessa deixa eu voltar aqui pra trip trip a 152 vamos ver agora foi mais né porque eu não demorei marcar vou zerar de novo pra nós fazer a média dessa moto vamos pra estrada papai vamos pra estrada que parado não adianta ei vamos embora acho que esquentou um pouquinho coisa linda hein e isso é bom esquentando é o que importa porque no frio ninguém merece vamos lá golzinho vambora o ninho né vambora papai tem chão pra caramba pra nós andar ainda e eu espero que eu não passe no espardal eletrônico aí porque tô nem olhando pra esse GPS direito tem que olhar né saudável ouvir uma musiquinha trouxe até um fone de ouvido ali mas tá incomodado no capacete ou um 100 mesmo mais 98km olha enchi o tanque ela tá demorando a reconhecer isso aí cara isso aqui é zica dessa moto aí enchi o tanque tá piscando reserva o tanque tá cheio né aconteceu esse lancha pecó também no dia que eu abasteci a primeira vez ai ai vamos lá radarzinho de 40 tá ali quarentita mangueirinha candói guarapuava quarentinha vamos nessa né vai registrar vai tchau pra você valeu até a próxima vai lá não encheu tudo não que doido isso aí cara né o que aconteceu ali não sei mas vamos que vamos vamos ver quantos quilômetros vai dar entrou nove litros no tanque vamos ver que bicho que dá bora pra frente vamos lá gurizada velocidade máxima pra andar nessa moto esse aqui ó 120 km por hora não precisa passar disso aí não tem necessidade que tá no máximo da moto senão ela vai começar a beber demais e reza a lenda que ela comece a consumir óleo também se você passar disso aqui e aqui você tá na velocidade boa pra tudo pra curvar pra andar tá na subida ela vai cair um pouquinho enquanto tá descendo aqui eu tirei o bom um pouquinho pra fazer as curvas mas ó 100 110 120 fora entra de boa entrou a baia só jogar a moto não tem conversa não ó curva macia macia e reanima é igual coécterreia meu filho é agora estamos aqui a 200 km mais ou menos de ponta grossa ponta grossa Castro entramos em São Paulo não sei se chegamos hoje vamos tentar se não também paramos estamos com pressa tem prazos mas vamos lá são deve ser quase meio-dia 11h40 11h39 da manhã agora segundo esse celularzinho aqui mas tem um riozão aí não passa na ponte daqui a pouco uma represa sei lá aqui no Google tá aparecendo ih ó tem até um soninho aqui agora mas faz parte não é sono é gocejo ó vai embora olha aí tamanho da represa ali pai ó caralho negocão aqui não sei que diabo é isso casarada olha tamanho eeeh corgão então vamos vamos estrada só pra nós lá de cá tá uma delícia animal se houvesse morto tá todo lado né isso aí já é pra dar uma subidinha tem que reduzir vete uma quarta e acelera papai vamos pra frente vamos fazer aquele momento fotografias na estrada porque minha roupa subiu e eu tô cagado de frio aqui não tá dando certo não tá louco tô que ajeitar a roupa a camisa subiu por dentro das roupas tô com muita coisa também parece ser num colchão amarrado americano você tá doido papai é gurizada tão passando aqui na cidade de Guarapuava no Paraná e é grandinha a cidade hein olha lá ó grandona organizadinha coisa bonita né Paranará Panará Paraná ahahahahaha friaca que não passa não sei se eu tô com mais frio que os outros também não sei em quantos graus não mas tá frio tá frio pode ser que eu tomei tanto frio que o meu frio não tá passando só vai passar com banquete o motoboy tá ali sem luva sem nada no couro no lago ele tá acostumado com frio já também churrascaria Brescovitch ó, o cara comeu um churrasco agora, ele caça uma árvore pra dormir e só acorda de noite, não dá né pai na estrada eu particularmente não como nada, só água e café, não vai nada, eu escondo um pastel comida me dá sono, não consigo, bora vamos lá americano, acabei de fazer a média da moto ali, e é o seguinte, eu vim numa puxada um pouco mais forte o que eu falei antes, tinha que andar 80, 100, tá, eu fiquei andando 120, 110, 120, 110, 100 cara, ela deu, ela tá dando só 20km por litro, é pouco, na minha concepção é pouco, tá a minha Harley lá, a Mosca Parejeira, se tem ideia, dá 18,5 na estrada, então não dá, também, mas andando no giro baixo né se aumentar o giro ela dá menos, aí cai bastante, cai pra 15, mesma coisa aqui, teoricamente essa moto daria uns 30 por litro mas tem que andar 80, 100, se passar disso aí, que negócio né, cavalo anda, cavalo come né, é isso não tem o que fazer, come e tchau, vai meu filho, você tá com pressa vai, pode ir e eu não tô comprando essa, não tô nem vendo, agora eu vi então, cara, temos que se ligar nisso aí, quem quiser né, quem tiver interesse, ter uma moto dessa pra viagem e tudo ou pro off-road também, ou pro dia a dia, acelerou, passou de 100, ela bebe então, um tanque tá me dando, até cair na reserva, deve ter uns 3 litros de reserva, até entrar na reserva dando 185 quilômetros, 170, 180, 185 quilômetros vamos ver agora, tentar andar 100 agora, até porque já tô cansado também tô chegando perto de Ponta Grossa aqui do Paraná acabou a bateria tá vim vim vim